A gente chega lá na área do adversário e aí tem a calma para finalizar. O juiz tirou o seu gol, você fez falta no zagueiro. Na minha opinião, acho que eu não cometi a falta, acabecei só a bola, não usei o braço ali, mas depois que eu vou contar. Mas ele apitou, ali na hora ele que manda no jogo, que é levantar a cabeça e trabalhar durante a semana. Porque quarta-feira a gente tem uma batalha ali e a gente tem que sair com os três pontos. Vamos ver o lance direito, porque segundo o Gabriel...